A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, vocês! Como é que você está fazendo? Não... Eu me ajudei ontem. Você me disse. Então... O que é que... O que é que... O que é ele? Mas... Eu... Eu... A gente... Eles estão se perguntando também. Eles falam de forma que eles têm e que eles têm. Eu tenho que... Para quem é para o país... Para quem é para o país... Eles estão lutando com esse tipo de razão. Eles estão em casa com uma espécie de estrelas. Eles estão tão diferente para ele. O que é o que você está fazendo? O que é isso? Não, eu só... Nia... Você está agora com eles. Então, é isso aí. Vandam... Você... É isso aí, Rex. Você disse que você quer ir para o Jornal? Sim... Mas, eu acho que é difícil. Estou aqui. Então, se você está na Terra do mundo, você não pode chegar ao mesmo tempo. Se você está na Terra, você pode passar por um avião de 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 um avião. Você tem que conhecer a minha velha conhecida. Você pode saber como se a vida. Isso mesmo? Sim, eu tenho que ir para o avião de um avião de um avião de um avião de um avião. Vou te mostrar para você. Obrigado, Vandam! Vocês como podem passar por um avião de um avião de um avião de um avião de um avião? Você sabe, basicamente. Você tem que fazer a deputada da Jornal. Ricamente uma alteração de um avião desse avião. Jornal de um avião quebrALK全部 de um avião... Por um avião... Isso é importante,уждas? E seria hình Viceconôm ceparsão! Obrigado.